Música Hoje vamos acompanhar a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico 2015, realizada no Rio de Janeiro pelo Comitê Olímpico do Brasil. O evento visa homenagear os melhores atletas do ano. Música Esse ano foi o ano mais importante da minha vida. Posso dizer assim, foi um sonho que eu realizei, conquistando essa vaga para as Olimpíadas, conseguindo uma medalha no Mundial, que era o meu objetivo. Então o ano foi muito positivo para mim, graças a Deus. Mas estar aqui nessa festa, na verdade, significa que o seu ano foi muito bom. Então é muito gratificante, esse reconhecimento aqui é motivante, na verdade. Música Bom, a emoção é muito grande, principalmente estar fechando o ano com chave de ouro, sendo reconhecido como o melhor atleta masculino do meu país, para mim não tem preço, né? É um peito muito grande. Música Música Eu entendo bem o momento que eu vi dentro da quadra, Tudo que eu aprendi, eu acho que para mim esse prêmio especial, faz muito sentido, porque o esporte, para o brasileiro, ele precisa ser além do resultado. A gente fica muito marcado ainda em ter que ganhar, em ganhar, o esporte serve quando ganha, é muito pouco. O esporte serve para a vida, o esporte é educação, eu vejo aqui as nossas forças armadas do Brasil aqui, é lindo isso, é educação, é disciplina, o esporte é muito. Música 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 Música